Aqui na rua dos Agrimessores, no setor Jardim Paulista, somente nesta quadra não há asfalto. E devido não ter asfalto, quando a chuva vem, acaba se formando essas poças de lama e demora a secar, causando mau cheiro. Nós vamos conversar aqui com alguns moradores, eles que vão falar melhor sobre esse problema. Dona Francisca, há muitos anos isso aqui já existe? Já, há muitos anos. Desde quando a minha cunhada morava aqui, já havia esse trecho aqui dessa forma. Sempre quando chove, aqui alaga tudo, fica tudo. E pra secar leva muito tempo. Aí acumula assim, essas poças de água, dá mau cheiro, sabe? Incomoda também. E até nós que temos criança também, aí fica até difícil pras crianças virem aqui pra frente, porque não tem como. Aí quando aqui alaga tudo, aí as motos, bicicletas, passa tudo por ali, ó. Aí teve o vizinho que colocou os toques ali, pra não ter acesso até moto, o carro tava passando por ali. Porque por aqui fica impossibilitado passar devido o excesso de água que fica e os buracos. E o mau cheiro como fica? Muito forte. Aí quando passa carro aqui, sobe aquele mau cheiro e aí fica insuportável. Vocês temem que aqui nessas poças também dê mosquito da dengue? Com certeza, porque a água fica muito tempo parada, né? Acumulada, fica muito tempo. E no entanto, eles falam tanto pra gente prevenir o mosquito, né? Mas até o prefeito tem que fazer a parte dele também, contribuindo pra consertar a rua, pra não ajuntar esses poças de água. Porque a gente faz a parte no quintal, o prefeito tem que fazer a dele na rua. Tá certo, então. Deixa eu conversar aqui com esse outro morador. Você vê que somente nesta quadra aqui não há asfalto? Somente nesse pedaço de rua. Aqui são aproximadamente só 100 metros que não tem asfalto. E, como minha irmã já pode falar, há muitos problemas em relação à lama, a mau cheiro e também a possibilidade de mosquito da dengue, de zika. Dessas doenças que hoje estão assolando as pessoas e principalmente as crianças que estão a mercer, né? Porque o cidadão faz a parte dele, porém o poder público dessa forma, né? E aí é o apelo que estamos fazendo pra que eles venham olhar pra essa situação e resolver. Então, pra encerrar, deixa um recado pro prefeito aí que tá vendo esse apelo de vocês. É, ser o prefeito, eu sei que o prefeito, ele quer ter um bom nome na cidade, né? E com as ruas desse jeito não dá pra ter. Os cidadãos não vão estar satisfeitos. Quem trafega por aqui tá vendo, não só os moradores, mas todo mundo que tentar trafegar aqui, que às vezes não tem até onde passar, tá vendo a situação. Então, pra que não venha gerar um problema maior, porque se as crianças adoecerem, eles vão pra o hospital. Lá vai gerar o quê? Mais despesa pro poder público, sendo que um problema desse poderia resolver com pouco dinheiro, né? Então, que o prefeito olhe pra esse pedacinho de Araguaína. Tá certo, então. Realmente uma situação que não dá pra entender somente nesta quadra que não há asfalto. As imagens são de Marcelo Costa e Stephanie Sius e para o programa Fala Comunidade.